Hoje, eu dirigia meu carro voltando para casa, e em meio ao trânsito eu comecei a pensar sobre a minha vida, quando eu fui constrangido pelo amor de Jesus. Naquele momento as lágrimas molharam meu rosto, me senti abraçado por ele, e naquele abraço eu ouvi a sua voz, que dizia o seguinte, não importam os seus erros, não importam as suas falhas, não importa o seu passado, nem muito menos as suas fraquezas e as suas limitações, o meu amor por você está acima de tudo isso, lembre-se do meu sacrifício na cruz por você, eu te amo.